Paz, irmãos, Senhor Jesus, irmãos. Festa Junina Gospel, irmãos. Entendeu? Apostasia chegou, irmãos. Infelizmente, apostasia chegou, irmãos. Entendeu? Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vai falar assim, antes da volta do Jesus, viria apostasia. E o homem do pecado se manifestará, irmãos. Entendeu? Vendo? Tudo comércio, tudo usando o nome de Jesus, irmãos. Infelizmente, irmãos, é a igreja dos últimos dias. Infelizmente, a igreja dos últimos dias, irmãos. Paz, irmãos, é a igreja dos últimos dias. Irmãos. Vigiar e orar, irmãos. O tempo está se esgotando, a coisa está se piorando. Se você está dentro desses tempos, irmão, foge o mais rápido possível, irmão. Foge. Apocalipse 18, versículo 4. Vai falar, sai dela, povo meu, Para que não seja achado no meio dessa Babilônia. Porque vão ser destruídos. Entendeu? Hoje as igrejas virou partido político. As igrejas hoje virou, tudo que é o contrário da palavra de Deus, comércio. Entendeu? Tudo está tendo cumprimento na palavra, irmãos. Agora há pouco eu recebi um áudio do irmão lá da Bahia, da feira de Santana. Que parou na feira do tempo, estava tendo o maior forró. Festa Junina Gospel também. E ele parou para falar que estava errado na porta lá. Saiu uma mulher lá de dentro, começou a maltratar ele, a esposa. Entendeu? Infelizmente, irmãos, a igreja morna está aí, atuando, com todas as forças. Tem o nome de Jesus. Fala de Deus. Mas, não usa o nome de Jesus, irmãos. Não usa autoridade. Sim, para a fonte de lucro. Entendeu? Jesus não precisa de moda, Jesus não precisa de entretenimento, para salvar as almas. Mas, simplesmente, santidade. É com santidade que você ganha almas. Não é com métodos humanos. É com santidade, com a autoridade do nome de Jesus. Autoridade no poder do sangue de Jesus. Entendeu, irmãos? O tempo está acabando, irmãos. O tempo está acabando. O apóstolo Paulo falou. Nos últimos dias, as pessoas no 1 Timóteo capítulo 4. Muitos apostatarão da fé e darão ouvidos à doutrina de demônios. Amém? Fiquem na paz, Senhor Jesus. Aí, vigiai.